Estamos ao vivo, então, mais uma vez aí, a sétima live, Momento Tecnologias na Educação. Eu, professor Viegas, professor Sérgio Job Lima, o mestre dos magos. O mestre dos magos! Eu sou o mestre dos magos. E hoje com duas convidadas aí, uma já está presente, que é a diretora, professora Jaqueline, né? Da Escola do Instituto Barão, lá de Tramandaí. Tudo bom, professora? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, essa tarde. Vamos colocar aqui o primeiro tópico. Hoje, então, a gente vai falar a visão dos diretores aí, em função dessa situação toda aí, das aulas remotas, né? Como é que está sendo para os diretores essa situação toda, né? E a gente colocou alguns tópicos aí para o pessoal, para a gente ir comentando, né? O pessoal que está nos assistindo, as diretoras, eu, o Sérgio, a gente ir comentando esses tópicos, né? A formação tecnológica dos professores, né? Como está sendo essa formação tecnológica dos professores? Essa é a pergunta que alguns professores e também alunos e pais querem saber, né? Como é que está sendo se o professor nunca antes teve, né, obrigação de ser tecnológico, agora ele é obrigado, né, a trabalhar com tecnologia, né? Então, a gente queria ter uma ideia, assim, de como a gestão vê isso, né, com relação a essa formação, se está funcionando, se não está. E, realmente, muitos professores realmente precisam, né, de uma formação melhor para que eles possam utilizar as ferramentas do Classroom, né, e as ferramentas do G Suite para poderem trabalhar, não estavam acostumados. E agora eles são obrigados. O que que acha? Doutor Paulo, as boas-vindas aí para a professora Zillo aí da escola Rodolfo Arons, que está participando hoje da nossa live. Então, assim, o primeiro tópico aí que o Serginho colocou para nós aí foi formação tecnológica dos professores à busca incessante para trazer os alunos para o QS1 e o repasse de recursos financeiros. Boa tarde a todos e todas. Então, nós estamos vivendo, assim, um desafio sem precedentes, né? É muito grande a dificuldade que a escola pública está enfrentando na questão da formação tecnológica. Por quê? A nossa categoria, o magistério público estadual, está falido, não é? Então, os professores têm uma imensa dificuldade em ter um aparelho, um celular com memória suficiente, um celular bom, que possa gravar suas aulas. Tem a questão da formação também, porque estamos falando, não é? Desde 19 de março, em aulas remotas, usando a tecnologia, e as pessoas não têm equipamento com qualidade e possam preparar as suas aulas. As pessoas não têm a formação, não é? Esta formação está chegando agora. Estamos em mais de quatro meses, não é? Em isolamento social, sem aulas presenciais, e estamos enfrentando essa dificuldade. As escolas, por sua vez, se pudéssemos levar os alunos até a escola, que não é esse o caso, também não teriam equipamento suficiente para atender os alunos desta forma também. Então, o desafio é muito grande, e a falta de recursos para comprar equipamentos é maior, maior ainda. A questão da formação dos professores também. Então, é uma situação muito preocupante. É verdade. Uma colega já iniciou a fala dela ali. Concordo. Está muito... A demanda está enorme. Nós, gestores, estamos sofrendo bastante. O que eu digo é que o professor sempre tem a visão dele como professor. E hoje nós viemos aqui trazer uma gestão um pouco diferente, uma visão, desculpa, um pouco diferente, que é a nossa visão de gestores de escola pública. Então, também não está sendo nada fácil. Assim, o ensino, né, da escola, do ensino básico, ele foi remodelado, assim, muito rapidamente, drasticamente, né, com a ampliação das tecnologias, o ensino remoto, e nós não estávamos preparados para isso. Isso já, né, todos nós sabemos, e sempre foi falado isso nas salas dos professores, né, que nós não fomos calhados para isso, né. Então, assim, as angústias são enormes, as inseguranças, a fragilidade, né, que tomou conta de nós também, com toda essa situação da pandemia. Então, isso tudo, né, são muitos desafios, novos desafios, né, que nós nos deparamos, assim, repentinamente. E estou falando agora, assim, como gestora, né, a visão de professor, enfim. E nós nos deparamos com algo que nós já sabíamos que existia, né, só que não estava tão explícito, né, como a desigualdade social entre os nossos alunos. Isso foi, assim, um caos, né, o que já não estava indo muito bem foi o caos. Então, assim, nós estamos, eu sempre digo, eu costumo dizer que a gente está numa desconstrução, porque não é fácil para uma escola pública conseguir trazer esses alunos, fazer com que eles continuem com essa ligação com a escola, é muito complicado. E essa, eu acho que é a maior demanda que a gestão, né, das escolas hoje está tendo, que é a busca desses alunos, que eles deem continuidade ao aprendizado, agora de uma forma diferente, né, que é o que são as aulas remotas, né. O que, essa questão também financeira, não sei, né, nós vamos falando no recorrer, também implica bastante, né, nessa nossa demanda, porque não é fácil você atender os alunos, aqueles alunos que não têm acesso, a escola tem a obrigação de dar esse material impresso, mas como? Se os nossos repasses desse ano estão todos atrasados, alguns nem foram feitos, né. Então, assim, a nossa escola, por exemplo, hoje, ela teria, eu acho que mais um mês para se manter, né, porque nós temos despesas de telefone, impressoras, soners, né. Então, se a escola não vive só de formação de professores, que é muito bacana, se for uma formação continuada, acho até que ela deveria ter sido feita antes, né. Chegou atrasado, um pouco demorado. Demorado para chegar. Sim, sim, estamos terminando o primeiro período, né, que agora vamos passar a ter dois períodos, né, provavelmente vamos falar sobre isso também. Estamos finalizando o primeiro período desse ano, letivo, e os professores ainda continuam em formação. Só que um detalhe que eu gostaria de lançar aqui, os professores fazem formação, e os nossos alunos, né. É importante que se debata isso. Muitos dos nossos alunos têm acesso, mas não sabem como mexer com essas tecnologias. Então, eu acho que é importante, né, que a gente tenha esse olhar também. Assim, ó, eu conheço bem aquela região ali do Rodolfo, né, que eu trabalho ali no José Feijó, que é ali pertinho, né, Osila, e me criei ali naquela região ali. O meu irmão estudou ali, no Rodolfo. Eu conheço bem aquela região ali, e sei que é uma região que tem, assim, tem bastante dificuldades, né, o pessoal bem carente ali, né. Tu tem uma ideia, assim, de qual é a porcentagem de alunos que está conseguindo entrar, cessar esse novo Classroom? Você é burro, cara, que loucura! Olha, eu vou te dizer, sinceramente, nós temos em torno de 16 a 20% de alunos que têm acesso ao Google Classroom. As famílias têm muita dificuldade, é uma zona muito carente. Então, e não é uma realidade muito diferente, né, de toda a periferia de Porto Alegre e do Brasil. Então, a gente se depara com situações, como ontem eu conversava com uma mãe, que ela precisa ir para o trabalho, trabalha o dia inteiro, tem um aparelho, tem dois filhos, então ela não tem o Wi-Fi, não tem condições dos filhos acompanharem atividades, assim. Então, esse é o maior desafio, essa dificuldade social, que a pandemia vem estancarar para a gente, não é? Porque nós estamos no mesmo barco, não estamos, né, nós estamos no mesmo marco, mas em barcos bem diferentes, não é? Então, o aluno da escola pública, ele está sofrendo muito, e nós, como gestoras, nós nos preocupamos também, não é? Porque essas crianças estão em casa, a escola precisa e quer construir esse vínculo, não é? Com os alunos, e ao mesmo tempo, a gente não tem acesso, não podemos receber os alunos de bandeira vermelha na escola. Colocando a proposta da Seduc, quando nos falou que daria internet, né, colocaria internet gratuita para as famílias que estivessem logadas na plataforma. Muitas famílias fizeram o cadastro nessa expectativa, porque também tem muito interesse que os filhos participem, querem que os filhos estudem, não é? Mas até agora, não tivemos retorno nenhum que a gente estuda desde junho, não é? É daqui a 15 dias, daqui a semana que vem, daqui a 15 dias, desde o começo do junho, a resposta é esta. Então, está muito, muito difícil, e a preocupação como gestão é muito grande, porque as famílias estão, pedem cesta básica, porque não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para comprar, usar, ter um aparelho com qualidade. Eu acredito que a realidade do nosso instituto, aqui em Tamadai, seja um pouco diferente, né, da escola da professora Zila, mas nós temos bastante alunos com essa problemática também. O que foi nos dito aqui, foi nos passado um pouco diferente, né, pela coordenadoria? Que sim, que a Seduc iria fornecer esse acesso à internet aos alunos que não têm esse acesso, né, e que a parte do aparelho telefônico, eles tentariam, por intermédio do Ministério Público, né, foi o que chegou aqui até nós, não, não, a gente não conseguiria para todos, mas o que a escola, né, como a gente está sempre com planos de ação, né, tentando resolver essa problemática dos alunos, e tentando ajudar os professores de uma maneira mais confortável, né, porque para nós seria muito, muito melhor se todos pudessem acessar, né, seria um trabalho a menos para os professores, porque aquele aluno que não consegue acessar a plataforma, a gente tem que enviar atividades impressas, tem que ser devolvidas as atividades, precisamos fazer correção, enfim, né, então, assim, o que chegou para nós aqui é que nem todos seriam contemplados, porque não teria para todas as escolas, né, porque a carência é muito grande, mas, assim, o Barão de Tramandaí, por exemplo, nós temos, nós ganhamos há uns anos atrás os netbooks, né, que até eles estão assim, até o professor Sérgio está nos ajudando nessa enfrentada, né, de, assim, configurar eles novamente, e o que a escola está fazendo? Eu entrei em contrato com a coordenadoria e eles me permitiram fazer isso, tem que devolver esse aparelho no final do ano letivo, até porque eles vieram para os alunos, então, nada mais justo que neste momento eles possam, né, lançar a mão disso, para poder prover os estudos deles, só que não adianta a escola querer fazer esse empréstimo se eles não têm a internet, a internet a escola não pode dar, e não adianta também a escola, como pediram, para a escola abrir as portas para esses alunos que precisam, eles não vêm até a escola, né, não vêm, não vêm, e mal eles passam na escola para pegar um livro didático, estamos esperando, aguardando essa internet, malpadada internet, que até hoje não chegou, né, e vou ser sincera com vocês, eu não tenho muita expectativa quanto a isso. ao fato da gente tentar recuperar esses alunos, né, a gente tem feito praticamente os e-mails para eles que querem voltar a estudar, e como a nossa escola, ela tem o EJA e a modalidade, ela funciona por semestre, né, então, praticamente, vai terminar agora o semestre do EJA, né, então, tem alunos do EJA que não sabem nem entrar no classroom, eles não sabem nem fazer o e-mail educar. Não sabia. Boa tarde a todos, saudações à diretora Zila em especial, sabemos das lutas no Rodolfo para manter turmas, para defender o acesso dos filhos, dos trabalhadores à educação de qualidade. Agora, a principal tarefa é ensinarmos a defender a vida. Aqui o Edson, o Edson, nosso seguidor fiel aí, professora, aí o mestre dos magos, seguidor fiel, toda quarta-feira o Edson está aí, obrigado pela companhia aí, Edson. O Edson, boa tarde, ele diz que estudou na escola Rodolfo em 1968. Olha que maravilha. Ah, Edson, não era nem nascido ainda, Edson. A escola Rodolfo tinha uma merendeira, dona Nessi, vó do professor Luciano do Feijó. Na época, a escola era toda de madeira e um pátio de terra que separava os dois prédios. Eu conheci a escola assim porque o meu irmão estudava lá e a minha esposa também estudou lá. A escola tem 63 anos. Bem colocado, diretora Jaque. A formação deve ser feita também aos nossos alunos. Também incluímos material para alunos e professores, internet e aparelho celular net ou not, etc. É isso aí, Tati. Ontem, em uma conversa informal, nós estávamos falando sobre esses aspectos, eu e o professor Sérgio, e eu gostaria de deixar bem claro aqui o apoio que nós temos aqui no litoral da nossa coordenadoria de educação. E quando eu me refiro a essa contrapartida, eu me refiro ao governo do estado mesmo. Porque, assim, a demanda, os pedidos, é quase uma imposição que nós estejamos sempre fazendo esse trabalho de busca dos alunos, que todos os alunos têm que ter acesso de uma forma ou de outra. Mas, de uma forma ou de outra, nós temos que ter a contrapartida do estado. Ele tem que nos dar um respaldo. É, parada chata. Né? E o que eu digo aqui, eu me remeto lá ao que nós havíamos conversado anteriormente, são nossos recursos financeiros. Uma escola, ela não se mantém sozinha, né? Pela boa vontade de professores e gestores. Assim fosse, se nós pudéssemos, né, fazer esse levante e nos virarmos com o que temos, com o que temos, né? Mas, infelizmente, nós precisamos desses recursos, né, para manter as nossas escolas, para poder fazer essa busca, para poder manter, né, esses alunos conectados à escola de uma forma ou de outra, sendo através de materiais impressos ou, né, pelas plataformas de escuros. Nós não temos dinheiro, não foi feito repasses, não tem, então, porque tem uma prestação de contas, né? Claro que, e aí, e aí vem aquela questão, sabe, das cobranças, né, dos, porque nós temos que fazer, nós temos que aumentar esses números de alunos que têm acesso, tem que ter essa busca constante, né, e enlouquecida, né, e aí eu questiono assim, né, retorno das aulas, foi o que eu estava conversando com o professor Sérgio ontem, né, tem aí uma, talvez retornamos em setembro, outubro, né, que é o que o governo está nos passando, a princípio, nada certo ainda. Como é que faríamos esse retorno, sem dinheiro para merenda escolar? Não sei. Tu falou do apoio da CREC, né, que tu tem bastante apoio, até, eu fico, assim, surpreso, porque eu, no sábado, nós tivemos outra participação, inclusive ela deixou recadinho aqui também, ela está nos comentários ali, a diretora Viviane, até eu vou falar depois, ela estava presente no sábado, e ela me falou exatamente a mesma coisa que tu está falando aí, que a CREC dela dá todo o apoio, o pessoal é muito legal com ela, dá todo o apoio e tal, mas eu tenho lido muito, né, nos comentários, principalmente ali no grupo do magistério, né, que há uma pressão das CREC, tu também acabou de falar impressão aí também, a questão, assim, de resolver esse problema dos alunos que não têm acesso à internet, de que tem que levar o material para os alunos, essa questão também de volta às aulas, né, que estão falando, em volta às aulas e tal, inclusive, no próximo sábado, o nosso debate vai ser sobre isso, tem como voltar às aulas agora? a diretora no sábado diz para nós que na opinião dela, analisando toda a situação da escola e a parte financeira, que não há condições, ela não vê condições para a volta, né, dentro desse, dessa ideia aí, o que que vocês, diretoras também, vocês acham? Então, assim, de jeito nenhum, acho que nesse momento a gente tem que preservar vidas, uma escola onde o número de crianças que circulam ali de famílias que são atendidas, não é? Isso é uma, será uma bomba relógio dentro da escola, a gente voltando agora. Fora, todos os, tudo que se precisa de material de prevenção, a escola não tem, as escolas, aqui em Porto Alegre, na primeira condenatoria, nós não temos, ou falando, especificamente da minha escola, condições de colocar, de cumprir aquele protocolo, né, e não temos o RH suficiente para limpeza e manutenção, da escola, isso não é a escola minha, não é? Então, se não tem uma equipe, se nós estamos pedindo, digamos, funcionária desde janeiro, para não dizer que dois, três anos, tá? Mas desde janeiro. Até agora não consegue suprir, não consegue suprir a falta de professores que faltam nas escolas ainda, não consegue enviar uma secretária para as escolas, como é que vai enviar no mínimo quatro pessoas, três pessoas, e a minha escola é uma escola pequena, para dar conta dessa higienização de duas em duas horas que o protocolo da OMS exige. Não sei. Aí faltam recursos financeiros, faltam recursos humanos, não é? Então, e como está a pandemia agora? o Brasil é o segundo país, né? O maior índice de contaminados, não é? Como que vai se encontrar agora dentro, como as crianças falam, dentro da escola, né? E vou para as famílias, imagina, vai ser um caos, né? Então, tem condições, eu acho que a gente tem que, precisa sim, formar, não é? Dar condições, né? tecnológicos, os professores, os professores, se formarem, comprarem equipamentos, os alunos precisam de formação para participar dessas aulas remotas, não é? Ou híbridas, como vai se falar futuramente, e isso, e segurar mais um pouco. Eu acho que a sociedade tem que lutar agora para preservar vidas, não é? As escolas, escolas fechadas, que é o local aonde circula. Eu digo, se a escola não dá conta de eliminar o pior é da cabeça das crianças, não é? Imagina um vírus desta, dessa magnitude de gravidade, é muito, então não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como ter isso. Não. Nós temos, nós temos, assim, professores no grupo de risco, funcionários no grupo de risco, o que a coordenadoria nos passou é que vão ser substituídos, por tempo determinado, mas é que nem a professora Zila falou, né? E aí vão substituir, quantos terão que ser substituídos? É muito complicada essa situação, muito complicada. Eu acredito, assim, eu concordo plenamente, não é o momento. Não, eu fico impressionado só de imaginar, professoras, diretoras, meu grande amigo, Sandra, aquela fila de pessoas, no nosso caso, da nossa escola, que tem 1.200 alunos, aquela fila de pessoas, daquela agorizada entrando dentro da escola e aquele, e tendo que ter, obviamente, né? Eu acho que a direção nem deveria abrir a porta da escola se não tiver aqueles funcionários para não ter. não tem protocolo, como diz a professora Zila, né? Tem ali protocolo, não tem como acontecer essa entrada dos alunos. Como isso? Não sei. Eu acho que sem vacina não tem, não existe protocolo. Você é maluco, é? Não tem que voltar a aula, porque essa pressa toda para voltar, se nós já estamos agora no final de agosto, se estão prometendo a vacina para o final do ano, vai gastar um monte de dinheiro com protocolo, com coisas, não vai suprir, porque não vai conseguir funcionário suficiente, já não consegue normalmente, que a escola é que tem que dar conta do dinheiro para comprar o material de proteção como é que vai ser isso? Vai ser suficiente o dinheiro? Não. A Seduc deveria ter feito parceria com o Ministério Público, a Polícia Federal e a Receita Federal para conseguir equipamentos tecnológicos, para agorizar para os alunos. Fica a dica. Mas realmente, pelo menos isso, a professora Jane agora há pouco colocou, realmente era para eles estarem trazendo esse material. Eu penso assim, é uma questão de gestão pública, é uma crise sanitária sem precedentes e o governo tem que gerenciar isto. E é um problema público, então o governo tem que assumir no momento que a escola disser, não pode, que as escolas disserem, podem abrir, vamos abrir, podem mandar as crianças, a escola que vai assumir essa responsabilidade. É verdade. A escola é lugar de vida, de terça saudável, não um lugar para a transmissão de doenças, tanto para os alunos, das famílias, como os professores. Quando tem um assunto assim, mais, algum problema maior, então, acontece a intervenção da direção, porque nós não conseguimos dar conta de tudo. Então, quem tem mais essa conexão, essa oportunidade com os alunos são os professores e os professores do curso. como eu já havia comentado, a gente sentiu muito nisso, tanto nós, como gestores, os nossos professores, quanto os professores e alunos, alunos professores. Como é importante, a gente já sabia, a gente sempre fala isso como professor, mas agora, assim como foi evidente a importância dessa conversa, dessa proximidade de aluno e professor. O ser humano, ele foi feito para estar próximo, a gente não foi feito para viver isolados, né? Então, assim, faz muita falta. A nossa escola, assim, eu costumo dizer para os colegas, é que está tão triste, né? Parece assim que tu para nos corredores, tu vê um feedback, assim, parece que tu está vendo teus alunos correrem pelo corredor, os professores na sala dos professores, né? Conversando e dando risada brigando uns com os outros, interagindo de alguma forma. Com certeza. Como a nossa escola é menor, a gente consegue ter um pouco mais de contato com os alunos, com as famílias, com os professores. Então, assim, a falta que os professores, os funcionários sentem da escola é imensa, né? O primeiro mês, enfim, fim de março, metade de abril, mas agora as pessoas querem voltar a trabalhar, as pessoas sentem saudade dos alunos. e os alunos sentem muita falta da escola também. E nós temos a preocupação também com o que está acontecendo com aquele grande número de alunos que estão em casa e que nós não temos contato. Não sei. E aqueles alunos que conseguem interagir, tanto na plataforma, que são pouquíssimos é que interagem, mas aqueles que conseguem fazer esse contato ou nos grupos de WhatsApp ou belchês com as professoras, o retorno é esse sempre, das famílias também, da falta que tem na escola. Porque, assim, essa semana veio chumbo grosso para esses professores. Eu não sei se é só eu que enxerguei isso, mas é coisa demais. É curso, letramento, não sei o que mais, e ordens para isso. E tem que usar o Google Meet obrigatório, tem que dar aula síncrona, tem que dar aula síncrona. E é muita exigência para um momento que nem a professora Zilá já falou aí para o momento que a gente está vivendo de pandemia, momento de caos, momento que as pessoas estão desempregadas, os professores estão cheios de trabalho já, atividades, então aprenderam sozinhos mexendo com esse rumo, aprenderam sozinhos com os colegas, com o Sérgio, comigo, com outros colegas, agora que estão dando um letramento digital que chegou atrasado. Me desculpa, mas chegou atrasado, porque até então os professores já estavam se virando mais calmo nessa hora, a gente está ficando sobrecarregado. E o Sérgio esses dias diz para mim assim, não sei como é que você dá conta de fazer live, já não estou me dando mais conta, Sérgio. Já não estou. E olha que eu me considero que sou um cara que tem um certo conhecimento de informática, eu consigo fazer as coisas andar mais rápido, porque eu tenho esse conhecimento. Agora imagino quem está aprendendo. se para mim está ficando difícil, eu imagino para quem está aprendendo. Essa sobrecarga não foi esta semana, isso vem desde lá 19 de março, que as gerações, nós filtramos muito, posso dizer, muito para não passar tudo aos professores. Eu imagino. muita cobrança de datas, de informes, 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 e a gente não tem, assim, a categoria, os professores estão ficando desgastados, estão cansados, e as direções, tem dias assim, que a gente termina o dia com prezaurida, parece, nós estamos trabalhando três, quatro vezes mais do que se estivéssemos na escola. É muita cobrança, tem dias que tem, é muito, é live, é formação, é curso, e a gente fica exaurida, na verdade. Então, a categoria está ficando adoecida mais por essa cobrança e essa pressão, e fora a situação da pandemia em si, que é um desgaste da prova, e mais essa pressão que nós estamos sofrendo. Eu acho que é bem colocado, que é preciso ter mais calma, mais generosidade com os professores, com os diretores, principalmente com os diretores de escola. A cobrança está sendo muito grande. Estou tão cansada, tão cansada, que eu não consigo raciocinar, eu perco o meu poder de raciocínio. Já me aconteceu isso várias vezes, e nós temos um grupo da coordenadoria, só de gestores, e a gente está implorando para eles. Nós não aguentamos mais, vocês vão nos adoecer, quando o retorno das aulas, os diretores não vão poder retornar, porque nós vamos estar doentes, e está chegando um ponto que a gente está aclamando por menos, menos, e cada dia vem... A gente acorda com o WhatsApp funcionando, e bem como a professora Zila falou, metade das coisas a gente não passa, a gente filtra, porque se nós formos passar tudo para os nossos professores, porque a gente sabe que eles estão em formação, eles têm que dar aula deles, eles têm que programar a aula, eles têm que fazer correção de atividades, eles têm que dar conta de toda essa demanda, então se nós formos passar mais coisas ainda para eles, vai ficar complicado. conversando, trocando ideias da nossa escola, tocando violão, colocando som, jogando ping-pong, conversando entre eles, sabe que eu acho que a parte mais importante da escola é justamente estar nesse convívio social, e a gente agora está notando isso, a importância disso. Vice-diretora, a Seduc está nos bombardeando a tempo, é curso em cima de curso. Estão desenvolvendo um ótimo trabalho, no início foi bem complicado, o Sérgio sabe disso, o Sérgio é o nosso professor referência lá na escola, e referência mesmo, porque ele ajuda todo mundo, ele é palco a toda obra, porque ele tem mais conhecimento de tecnologia, então assim, ele ajudou e continua ajudando muito os professores nesse sentido, mas os professores também, eles estão assim, se reinventando mesmo, professores que nunca tiveram acesso, nunca quiseram fazer o uso das tecnologias, se sentiram nessa obrigação agora nesse momento. Então, é impressionante o trabalho que vem sendo desenvolvido nessa parte das tecnologias, das aulas remotas, e fora isso, eu gostaria de deixar aqui, vou estar na minha fala, que nós falamos até agora dos alunos que não têm acesso, enfim, os professores, além de fazer as atividades deles, fazer as correções, fazer os kits, eles têm que correr atrás desses alunos, e tem um outro ponto que nós não falamos aqui, estes alunos que têm acesso a nossa tecnologia, quão difícil é fazer com que eles continuem acessando, manter esses alunos com esse vínculo, não sei se vocês me entenderam, porque não é só ir resgatar aqueles que ainda não vieram, mas de manter esses que já estão, porque eles estão cansados também, nossos alunos, eles estão cansados, já deu, no início era novidade, agora já está um saco, porque eles não têm um lugar apropriado, para tentar fazer a aula deles, é diferente se estivesse na escola, um local assim, de aprendizagem, que eles possam sentar, ficar quietinhos ali, e ter a aula deles tranquilamente, porque estão em um lugar, estão em casa, tem o irmão correndo, tem a mãe dando a janta, então é tudo isso, então nem o local que eles estão, às vezes, é muito apropriado para os estudos. A questão de que muita gente tinha emprego no início da pandemia e agora não tem mais, pais e até mesmo alunos, e que, entre comprar alimentação, pagar a conta da luz, coisa assim, optaram por fazer isso e não pagar a internet, por exemplo, e que deixaram de acessar, isso eu percebi lá no Fejó também, diminuiu bastante os alunos que estavam acessando. Mas os professores estão de parabéns, professores da escola pública, professores da nossa escola, eles estão assim muito empenhados. No começo da pandemia veio a questão de que as escolas teriam professor de referência. Nós solicitamos para a Seduc, não ganhamos, não temos professor de referência. Isso que eu ia te perguntar, desculpe eu te interromper, mas eu ia te perguntar porque assim, lá no Instituto Barão, eu não sei de outros professores, mas eu sei de um dos, lá tem o Sérgio, que é o cara que entende tecnologia, que ajuda o pessoal, eu não sei se tem outros professores, mas eu sei que, por exemplo, tem o Sérgio. Lá no Fejó, tem eu, tem outros professores, ali no Rodolfo Fadas não tinha então. Não, não temos, inclusive uma colega se colocou à disposição, que eu indiquei o nome dela para o cargo e como faltava a professora de anos iniciais que deram retorno, sim, ela pode escolher com a turma tal ou com a turma tal. Não, mas é para a professora de referência, nem me responderam mais. Então, mas nós temos três professoras, a professora Cristina, a professora Aline, a professora Geise se empenham bastante e estão ajudando, nos ajudando e ajudando os demais colegas muito nessa parte tecnológica, porque a dificuldade é muito grande, o esforço dos professores, eu digo, é sobre-humano para conseguirem se adequarem a esse momento que ninguém esperava, mas, como sempre, a educação pública, eu acredito muito, não está numa situação pior devido ao grande esforço de todos os professores. Não é mérito do governo, não é em relação ao Enem, os alunos do Rio Grande do Sul ficaram muito bem, não é o ensino médio, mas, com certeza, é o mérito dos professores. É verdade. O esforço que os professores fazem, não é, se superar, de buscar a formação, de se desdobrar e no trabalho de arrumar uma maneira de atingir os alunos, de atenderem com qualidade, sempre dependendo da educação pública com cada vez mais qualidade. Então, o que enfrentamos na escola é tudo isso que eu coloquei e esse reconhecimento de todo o esforço do grupo de professores, não é, para que a gente continue fazendo o trabalho o melhor possível. e eu queria aproveitar agora, né, para agradecer as duas professoras diretoras das escolas, né, a professora Zilayn e a professora Jack, por ter participado, né, com a gente nesse momento de tecnologias, foi ótimo para mim, né, eu me senti muito bem em saber que as diretoras estão fazendo o seu papel, né, e também estão passando por essa dificuldade aí, né, de não ter um reconhecimento, né, e eu queria agradecer também a Jack, como diretora, né, como ela é importante para a nossa escola, né, ela tem feito um trabalho fantástico, só o fato dela, como ela diz, filtrar esses elementos, né, que poderiam deixar a gente com mais problemas ainda, né, eu acho que foi, que é o fato dela ter filtrado já é importante, né, queria deixar isso também registrado. É, eu também quero agradecer a participação das duas diretores, aí eu sei o quanto é difícil vocês disponibilizarem esse tempo aí, né, vocês mesmos estavam relatando agora há pouco que tem três, quatro lives no mesmo dia, né, e aceitar participar da nossa, que é uma coisa mais contraída, né, não é uma obrigatoriedade, né, mas eu acho que é importante a gente ter esse espaço até para as pessoas, né, os pais, alunos e professores saber o que está acontecendo, né, de todas as cobranças que vocês sofrem aí na direção, que são repassadas para os professores, que muitas vezes vocês filtram, né, mas é interessante as pessoas saberem disso, né, é interessante a gente debater, discutir que não está sendo fácil para ninguém, né, nem para os diretores, nem para professores, nem para os alunos também, nem para os pais dos alunos, né, então, queria passar a palavra aí para a Zila, a palavra final aí, deixar um recado para o pessoal. Eu quero agradecer então o convite e falar aos, né, às famílias, aos alunos que estejam assistindo. A escola, né, a escola pública, a escola educação nesse momento quer muito, sente muita falta, teremos muitos alunos na escola, mas neste momento nós precisamos defender a vida, precisamos ficar em casa, né, e ficar em casa durante a semana sem vir para a escola e fim de semana também, não é? Porto Alegre está em bandeira vermelha, a situação é muito crítica, mais de 90% dos leitos ou de UTIs ocupados, então precisamos ficar em casa, usar máscara, não é? E se empenhar nas tarefas, nas tarefas remotas, sim, no vínculo, no contato com a escola, estamos com muitas saudades, mas é importante que a gente fique em casa para retornarmos todos bem para a escola quando tiver a vacina, quando tivermos as condições. Bom, eu gostaria também de agradecer o convite, fiquei muito feliz em receber esse convite, né, e poder estar aqui com vocês hoje. é sempre boa, é sempre gratificante essa troca, assim, de que a gente pode fazer, né, escolas diferentes, vivências diferentes. Gostaria de agradecer também aos nossos professores da escola Barão, né, porque ninguém trabalha sozinha, ninguém faz nada sozinho, e se a gente está desempenhando um bom trabalho, né, nós temos, é porque nós temos, né, o suporte dos professores, então, muito obrigado a eles, né, e a questão dos nossos alunos, faço minhas, as palavras da Profesila, né, a gente também quer esse retorno, mas quer com toda a segurança, né, que a gente possa se reencontrar todos saudáveis, bem, né, e é isso, gente, vamos torcer para que essa pandemia passe logo, e que a gente possa se reencontrar onde a gente mais, né, onde é o nosso chão mesmo, que é a escola. Só para concluir, aqui tem uns comentários interessantes, né, a diretora Viviane, professora Viviane, verdade, diretora, se a educação pública está funcionando no Rio Grande do Sul, é mérito dos professores, não do governo, nem da Seduc, as escolas estão cumprindo o seu papel, a Jaque é maravilhosa, incansável, a Cristiane Viegas aqui, parabéns, colegas, ótimas colocações, o Edson aqui, disse que queria ter um tempo maior, Serginho, essa live aí, o assunto foi super importante, vê como o pessoal gosta de falar, né, desses assuntos, né, os organizadores poderiam repetir e trazer essas diretoras outra vez, são ótimos, o número de participantes com seus comentários foi grande. Parabéns, professores, pela clareza e transparência do debate, eu queria agradecer também aos professores que estão fazendo de tudo, eles não usavam um mouse, pessoal, eles não sabiam usar mouse, alguns professores, e hoje eles estão fazendo coisas fantásticas no computador, queria agradecer a eles, né, por estar fazendo isso, as supervisoras incansáveis, fantásticas, como é que pode, né, uma supervisora nossa lá, ela fez a lista de alunos, a gente só tinha que clicar, aqueles alunos que estavam entregando as tarefas, é emocionante, né, ver isso dos professores e também dos supervisores, né, cara, queria agradecer a todos, né, por essa live aí, fantástica mesmo, tá? É, por isso que é importante, né, Seajar, esse tipo de live, para mostrar isso tudo para, né, para as pessoas, o trabalho dos professores, o trabalho das diretoras, das supervisoras, da escola, né, como um todo, né, agradecer mais uma vez a participação das diretoras, a participação de todo mundo que está nos acompanhando, ele nem o Edson colocou ali, foi muitos comentários, eu não consegui nem ler todos, eu gostaria de ter lido todos os comentários, mas a gente não consegue, né, muitos comentários mesmo, muito obrigado mesmo pela participação, então tá, até a próxima, muito obrigado, tchau, 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 pessoal,